Meu camarada, mais uma vez, 1060 de 6GB com o i38100, esse kit que vocês estão buzinando pra eu trazer mais jogos, mais jogos, e hoje é Battle Royale de Black Ops 4. E de quebra, ainda vou deixar um pouquinho do COD WW2 também pra você nesse mesmo vídeo, beleza? Você que é amante de COD, já vai descer a barrinha aí e deixar o joia pro teu camarada, beleza? Agora deixa eu esquentar aqui, Battle Royale é comigo mesmo, vou nem falar da máquina. Você que avalia aí sozinho, eu vou é jogar. Meu camarada, loja especializada pra você pegar o seu PC gamer de verdade, terabyte shot. E não esquecendo de quem nos apoiou desde o início, loja Blue Sky Informática. Link das lojas na descrição. Então galera, tô aqui no lobby já, peguei um caminhãozão aqui, já vai começar a partida. Já já eu mostro o preset pra vocês, tá? Já já. Não fica nervoso não, tá? Já tô no helicóptero, moleque. Ó, primeira vez que eu tô jogando, hein? Primeira vez que eu tô jogando, nunca joguei. Já aproveitei pra gravar logo que os servidores de Black Ops tá maluco? Entrei e já gravei logo. Vamos ver aqui se é a mesma coisa de Battlegrounds. É, parecido, parecido, só que marca aqui com o botão esquerdo do mouse, né? No Battlegrounds a gente marca com o direito. Vai, vou saltar. Vou saltar. Já saltei. 150 frames. 160. Tô olhando pro céu, tá? Tá miséria. Nossa, essa capa é muito maneira, cara. Ah, o mapinha lá no Imen CFBunner, cara. Pô, próximo teste tem que trocar o Imen CFBunner de lugar? Não brinca. Vou ver se eu consigo trocar o mapinha de lugar. Vamos imbicar aqui pra baixo. Vamos ver se tem estabilidade. Que isso, cara? Ah, cara, que é muito rápido, cara. Nossa, nossa senhora. Aí o jogo otimizado é outra história, né, cara? É outra história. Nossa, é rápido, hein? O negócio aqui é rápido, hein? Foge, moleque. Tinha botou maluco ali. Foge. Foge. Você deve estar falando aí, Bruno, jogo mal otimizado. Mas o processador tá gargalando. Porra, mano. Porra, mano. Eu falei que a 1060 é bolada. É bolada. É pra botar com o I5, com o I7 em muitos jogos. Mas sossega a rabiola aí que esse jogo aqui, esse jogo aqui dá pro I3. Dá pro I3. Mostrar aqui os gráficos que eu tô jogando pra vocês. Tô em Full HD. E com o preset todo no máximo. No talo, é anti-élise. É o bagulho todo, mano. Então aqueles frames todos que você viu no início, é preset máximo. É preset máximo. Isso aqui não é Baron Grounds, não, cara. Que você bota no máximo com 1080 Ti e a parada fica 30 frames, não. Foi tempo já, né? Não é mais assim, não. Eu sei, eu sei. Mas eu tenho 1080 Ti. É, mas é 4K, é 4K. Eu sei, eu sei. Vamos ver agora em Full HD com meu monitor 144 bolado e tá chegando da Black Friday. Vai chegar essa semana, mano. Não consigo nem dormir. Pegar aqui os itens aqui. Caraca, é muito rápido o jogo, cara. Baron Grounds é mais cadenciado. Nossa, tem que aprender a jogar, cara. Sei nem o que eu tô fazendo. Pega, foguete. Que que é isso, cara? 125 frames. Ó o processador gargalando lá. Já falei pra vocês, né, cara? Já joguei aqui mata-mata em equipe. No Quad WW2 joguei muito mata-mata em equipe aqui pra vocês. Principalmente no Ultra. E sempre, processador, quad-cord, dual-cord, então. Pra galera do Pentium aí. Mas dá pra brincar porque o jogo é bem otimizado, cara. Com a 10,50 TI. Vamos trazer, vamos trazer. Deixa o like. Deixa o like pra tornar Black Ops 2, 4, relevante aqui no canal. Senão, não trago mais, pô. Meia dúzia eu gostar. Por que que eu vou ficar trazendo? Porra. O negócio aqui é mercenário máximo. E que ganha muito dinheiro, cara. Com essa parada aqui. Não tem muito loot. Já não gostei. O jogo tá super estável, galera. Fora as brincadeiras aqui. O jogo tá super tranquilo. Vocês tão vendo aí, né? Nossa, tem que enfiar uma arma. Agora sim eu vou jogar Black Ops. O que que houve? Acho que é pra correr, né? Nossa, tô longe a beça do... Da situação, cara. Ó a motoca. Aqui vem uma esticadinha de veículo nessa parada aqui. Já gostei porque as paradas tudo tecnológica aqui pra gente pegar. Vamos na fluidez aqui da... Nossa, que idiota. Na fluidez aqui da... Da pilota. Acho que bagulho azul aquele ali. Aquele raio azul ali. Hum... Não é Ark não, né? Pelo amor de Deus. Essa palhaçada não, né? Do futuro. Pô, com um dinossauro aqui. Esses dias eu tava testando o Ark. Próximos testes aí que eu vou trazer pra vocês. Tchan, 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 tchan. Pô, tinha um dinossauro de... De metal, cara. Pô. Pô, nada a ver, cara. O bagulho nada a ver que o nego bota nos jogos pra estragar o jogo. Vamos lootear. Vamos lootear. Cavalinho de pau. O negócio aqui é rápido. Tá vendo? Se fosse no Battlegrounds ia... Já ia perder um sanguezinho ali. Eu não tenho paciência pra essas paradas, não. Tô pegando. Que que é isso aí? Eita, foda. Sai, solta. Que isso. Eu tenho que pegar os macetes do jogo. Galera, não é um kit. Não é um kit pra gente jogar em 144. Não se empolga pra comprar esse kit aqui pra 144, não. Beleza? Mais um. Nível 1, nível 1. Vai ficar com esse meu. Nível 1 bonito, né, cara? Nível 1 do pub. Parece uma camiseta rasgada. Tô escutando passos aqui, hein? Tô escutando e contando passos. Ó, motores. Nossa senhora. O cara deu um cavalo de pau pra trás. É muito top, cara. É muito top. Vamos lutear essa parada aqui também. O negócio é bicho solto. Vamos lutear tudo. Sei nem se eu tô safe. Tô safe ainda não. Tô safe? Tô safe? Eu estou safe. Vamos nessa luz azul aí. Vamos lutear o bagulho todo. Ih, bagulho... Parada é essa? Que isso, cachaceiro? Toma. Toma. Miserável. Fim do jogo. Primeiro jogo, 35. E como prometido pra vocês, o COD WW2. Deixa eu mostrar logo aqui as configurações de vídeo. Tá aqui, moleque. Segueta. Graphics. Galera, botei aqui o jogo pra... Pra ver, pra determinar pra mim qual preset utilizar. E ele jogou quase tudo no talo, né, cara? Poucas coisas aí desligadas. Preset muito, muito alto. Aqui que eu joguei, otimizar o vídeo. Então o jogo que escolheu o preset. Tá bem, bem alto. Deixa eu mostrar um pouquinho agora das minhas habilidades aqui no preset máximo. Esse jogo aqui é mais lento, né? É mais cadenciado. Deixa aí na descrição qual a sua preferência. Black Ops 4 ou Motherfart 2? Vamos, rapaz. Vamos que eu vou arregaçar. Vai na frente, trouxa. E tu morre e depois eu mato. Eu papo frag. Aqui, moleque. Aqui, me ajuda aqui. Nossa. No dente, hein? Sou sinistro pra caramba nesse jogo. Nossa, passaram, meu amigo. Arregaça. Arregaça. Acabou a munição. Na hora. Na hora. Na hora do creio. Vambora. Arregaça. Arregaça. Mais um. Mais um pra valo. Errei. Errei. Calma aí, moleque. Deixa eu recarregar. Nossa. Que violência. Pra que me matar assim, cara? Olha o meu ping. Meu ping tá laranja, cara. Ô, é por isso que eu tô perdendo, cara. Essa parada do problema do COD é isso, cara. Os servidores. Tudo bem que eu não fico procurando servidor BR. Eu jogo logo no automático. E que se dane. O negócio é testar hardware, né? É ganhar. Sinistra beça nesse jogo também, cara. Nossa senhora. Que nubada. Deixa eu diminuir aqui o preset. Pra ficar mais completinho. Sei que tem gente que gosta de jogar com tudo no mínimo. No máximo. O preset bem alto que tava aí, né? Já tava... Já tava... Maltratando o I3, né? Agora no mínimo. Mas dá ruim, hein? Mas dá ruim. Vamos ver. Vamos ver. Desligar o bagulho todo. É tudo pro mínimo. Desliga, desliga. Baixo, baixo. E tá aí, galera. Tudo no mínimo. Maluca ali. Nossa. Que arma aí. Cospe fogo, mano. Olha lá o processo. É outro, cara. Esse jogo aqui é tenso. Mas tá indo bem, né? Tá indo bem. Bota a cara. Bota a palhaça, cumpadre. Bota a palhaça que... Com essa arma eu sou sinistro. Bora aumentar os frames. 185. 200. Vem cá. E perdemos. E é isso aí, meus camaradas. Viram que agora no finalzinho da gameplay. Deu? Tava começando a aplicar ali o preset baixo. Chegamos a 200 frames ali. Mas não adianta, não adianta. Não vou nem forçar nisso. Porque não é um kit bacana para os 144. Ainda mais em COD, cara. Nem em um dos dois COD que eu testei pra vocês. Beleza, meus parceiros? Não esqueça, cara, de avaliar o vídeo. Que isso é muito importante aqui pro canal, cara. Não quer ver vídeo aqui todo dia? Então você deixa o seu like, meu parceiro. Não esquece, não. Tamo junto. Daqui a pouco teremos mais videozitos aqui com esses respectivos. Kits e outros que você deixar aqui na descrição. Descrição não. Nos comentários. Eu sono já, cara. Eu acordei cedão hoje, cara. Nossa senhora. Fique com Deus. Um forte abraço. Um beijo no coração. E tá bem. Eu acordei medical. Tchau. 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 Tchau, tchau.